Fala pessoal, bom dia! Estamos aqui no Jeep Renegade 1.8 Flex Mostrar para vocês como resolver o código P1300 Que é o código referente ao aprendizado da roda fônica Observa lá no painel, a luz de injeção está piscando, vocês estão vendo? Certo? No aparelho está dando esse código O carro está funcionando, certo? Eu vou fazer o aprendizado da roda fônica Como que a gente faz esse aprendizado da roda fônica? Eu vou dar na partida, vou acelerar até 4000 giros Certo? T4 mil giros três vezes Acelera uma vez Duas, três Com três vezes ele faz o aprendizado da roda fônica Certo? Que é o aprendizado ali do sensor CKP da árvore de manivela ali Beleza? Eu vou estar fazendo agora para o 6E Para resolver o problema do 6E Vamos lá? Vou dar na partida Dei na partida, vou acelerar Uma Duas Opa! Três Passou um pouco Resolveu mesmo passando Pode observar que a luz sumiu no painel, certo? Ou seja, foi feito o aprendizado da roda fônica Lembrando Ar-condicionado tem que estar desligado O som tem que estar tudo desligado, correto? Pessoal, essa é uma dica rápida Espero ter ajudado vocês Ele gerou esse código Porque nós fizemos atualização no módulo dele Aqui na oficina de um colega nosso Que nós estamos E vamos falar para vocês também Se inscrever aí no nosso curso Nós estamos lançando aí um curso online De mecânica de automóveis Se inscreve no nosso curso aí também Para você estar conhecendo aí Tem um valor acessível aí para todo mundo Tem certificado, beleza? Na escola aí do mecânico parceiro Vou ficando por aqui Agradeço a participação do nosso colega aqui Que autorizou fazer esse vídeo Grande abraço a todos Se eu lembrar de algum detalhe para completar Eu deixei na descrição Valeu, grande abraço